Oi gente, estamos aqui com o céu da semana de 10 a 16 de novembro. É a semana que antecede um feriado prolongado do dia 15, sexta-feira, e que muita gente vai esticar até o próximo feriado do dia 20. Portanto, feriadão, semana curta. E ainda por cima, atrapalhada, prejudicada por Mercúrio barra Saturno, que emperra as coisas e não dá agilidade que a gente precisaria para adiantar os assuntos. A lua cheia do dia 15, plugada em urano, na máxima voltagem, promete momentos eletrizantes e muita pressão. Impossível desligar. Portanto, na próxima quinzena, que será a vigência, a duração da lua cheia, tire a faca do seu pescoço e principalmente não a ponha no pescoço de ninguém. É uma energia de ruptura e convida, incita a pular fora do barco só para sair da pressão. Gente, a nossa Black Friday está chegando a partir do dia 22. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês os produtos que vão ser liberados, para serem adquiridos depois do dia 22. Mas aí você já fica com tempo de estudando, analisando quais são os seus objetos de desejo. Eu já estou fazendo aqui com as coisas que eu quero comprar. Então, a gente está liberando aqui a lista para vocês já irem namorando o que vocês gostariam de aproveitar o descontão da Black Friday, a partir do dia 22. Veja aqui na descrição do vídeo. Tchau, gente.